E aí cara, ele foi preso ou não? Mas tava numa cita todo mundo aí mano, a sua inteira, tá ligado? Não, sem aprender, acabei a carreira, sem sequência. Nem rádio tem mano. Sabe rugar o que mama meu pau? Salve é o seu, que lâmina meu. Mano, vê, vê, vê lá mano, vê, tenta dar um toque pra nós, vê se ele tá bem, ele não tá atendendo. Demorou, vai lá, vai lá. Bora, 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 tem dinheiro aqui cara, calma aí, calma aí, tá acabando, tá acabando.